Cabaré da Coxa Cabaré da Coxa O professor de comunidade de hoje é o vocalista dos Ramp, Rui Duarte Aqui está ele Estavas a dizer que a Boys Band foram vocês A Boys Band fomos nós Caso o público não tenha reparado, o heavy metal é na segunda parte Exatamente. Agora não, é no final. Mas por acaso esta música até não pareceu muito trash metal, uma coisa muito... Que é aquela imagem que temos. É a imagem que temos do... Não, eu acho... É a puta da idade. Foda-se! Por acaso estás um bocadinho mais velho desde aquela fotografia ali, lembras-te? Estou igualzinho. Festa da cerveja... Não, por acaso estás mais magro e estás mais jovem. Festa da cerveja, 1998... Whatever, não interessa. Já foi há um tempinho. Mas sentes o peso da idade, ou não é por isso? Não, por acaso não posso dizer que sinto o peso da idade. Aliás, a escolha deste single, dos Ramp, é propositada. É um pouco quase como ao Cabaret, que é... Vamos trocar as voltas às coisas. Quem julgar o próximo disto dos Ramp, por este single, está redondamente enganado. Os Ramp não ficaram velhos. Os Ramp não estão leves. Os Ramp não se esqueceram daquilo que faziam anteriormente. Mas isso não... É sempre assim. Acontece sempre quando uma banda não segue o percurso previsível. O percurso previsível. Ou seja... Evitam muitas doenças. Bem pela garrafa, acredita. Façam sempre isto. Sempre isto. Ficam sempre o garrafo. Também é uma boa técnica para fazer broches. Mas há muita gente que estava à espera. Se calhar mais do mesmo, ou com menos mais agressividade, ou... E quando vocês, bandas, artistas, mudam um bocado o registro, perdem clientela, mas também ganham outro. Ou não? Não, mas é que os Ramp não mudaram o registro. Aí é que está... É tudo que muda. Aí o que é engraçado é exatamente isso. É que as pessoas têm essa reação e não é verdade. O que os Ramp quiseram fazer com este disco foi, essencialmente, crescer ou fazer outro género de trabalho musical. É assim. Uma das coisas que nós nos apercebemos é que, infelizmente, a maior parte das pessoas, hoje em dia, gosta de passar por pseudo-intelectualóides em todas as áreas. Quer seja na profissão, quer seja na música, quer seja em qualquer outro tipo de artes. Então, gostam de camuflar a simplicidade com muita complexidade no sentido de nós somos muito inteligentes, nós pensamos muito, nós somos melhores do que vocês todos. Mas a verdade é que os Ramp funcionam exatamente ao contrário. Nós podemos agarrar no tema mais complexo, fazer a coisa mais simples e apresentá-la com muita simplicidade. O que é que se... E acredita que a simplicidade é muito mais difícil do que simplesmente fazer os crosses todos e apresentar uma manta de retalhos que ninguém percebe. O Emanuel diz o mesmo. Então, nesse caso, eu acho que os Ramp, definitivamente, são Pimba Nacional. Exatamente. Pimbarco. Estava-lhe aqui a falar da importância da mensagem, da letra, do conteúdo das músicas de metal, e das gotas em particular, mas o que é certo... Isto fala-se sempre quando se fala de som trash. É difícil de perceber o que vocês dizem, porque normalmente quando vocês cantam, é mais ou menos assim. Tem uma coisa assim Perseguia. Que és o sem pit changer? É sem pit, aténsão. Que agora é uma coxa! Porquê que vocês gritam? Porque eu não conheço os Rampos. Vou a um concerto dos Rampos e há temas um pouco mais hardcore em relação a este nosso concerto. Eu não vou para artcore. Direto ao assunto, menos perceptíveis em termos de letra. É importante ou não é importante para quem ouve os Rampos perceber o que está a ser cantado? Ou nem por isso? Ou a estética também é tão importante como a... É lógico que é importante. E eu até te posso dizer uma coisa. Os Rampos não são das bandas mais imperceptíveis a nível vocal e de dicção comparativamente com outras bandas do género. Até são bastante acessíveis. E não somos realmente uma das bandas mais extremas. Se calhar se tentares perceber uma das letras de Dimmel Borg e não vais conseguir. E o que não falta para aí é Montes. Não quer dizer que eu tenho uma boa dicção em inglês. Quer dizer, não vou pôr aqui. Ah, eu sou muito bom. Mas quando faz aquele som gutural, a coisa perde-se. Quer dizer, perde-se um bocado a informação. Não, não se perde. Eu acho que é uma questão de hábito. Eu lembro perfeitamente... Há uma técnica própria para... Ah, lógico que é melhor. Sem estragar a voz. Não, estragar isso é sempre relativo. Quer dizer, nós temos limites a nível de cansaço. O truque se calhar é... Não tanto por aí. Às vezes é exatamente ao contrário. É preciso cuidar muito mais da voz do que é o que se pode pensar. A propósito da importância das letras, e isto está tudo ligado, vocês já conquistaram uma fatia de público que deve estar quase surda de ouvir o vosso som bem alto, porque o metal deve-se ouvir bem alto. Mas agora vocês, atenção, e reparem, eles são muito mais à frente, os Ramp agora vão conquistar outra fatia de público, o público que não vê. Exatamente. Aliás, nós estamos a pensar no nosso merchandising, um amigo nosso já nos deu essa dica... Ter o patrocínio de dar a capa. Não, 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 melhor ainda, nós estamos a pensar em incluir no merchandising oficial dos Ramp, aquelas bengalinhas desdobráveis. Ah, não, ok. A sério, a sério, a sério, nós estamos a pensar a sério. Não, porque o OCD, isso não está a preto no branco, mas não temos infelizmente aqui a capa para mostrar, mas vai ter uma... vai estar também em braille a impressão das letras da música, das músicas, a própria capa vai estar com o braille, por alguma razão especial, ou porque este ano foi o ano internacional da pessoa deficiente, isto está tudo ligado, ou foi uma ideia que surgiu? Olha, é assim, eu se quisesse ser brajeiro dizia que era para as pessoas poderem reconhecer o disto dos Ramp no meio dos outros quando estão à escura, mas não é por aí, não é por aí, mas não é, este é o Ramp, ah, é este, é este, faixa número 7, pronto, esta é a da Boys Band, é esta mesmo. Não, mas não. Estás aí à espera das molas. Não, mas a situação foi um bocado natural, não pensámos propriamente de ser um ano especial, não, a ideia por acaso veio do nosso guitarrista, do Ricardo, e foi falada do modo natural do género, era importante, ou acho que era interessante pormos outro género de leitura neste disco, porque é um disco muito sensorial, se nós tivéssemos tido a hipótese de encher o disco, assim, tema a tema, de cheiro, sabor, sentido do tato, percebes, no fundo, focar muito os nossos sentidos, nós teríamos feito isso, mas é assim, por condicionalismos económicos, não poderíamos fazer algumas coisas mais arrojadas e algumas impensáveis. É assim... Vocês poderiam encher o disco de perfume e pronto. É assim, há lá uma... O disco cheira a puta turca. Exatamente, há lá uma faixa que eu acho que era ideal daqui para o Cabaré da Coxa, porque vocês até podem utilizar isso como separador. É? Chama-se X-X-X-Fantasy. Ah... 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 Exatamente. Exatamente. Por falar em pessoas com anteciência, aliás... Ainda está na moda a cena do mosh. Há pessoas que dizem que é o dive... o stage diving, não é? Mas é o mosh. Aqui em Portugal a gente diz mosh. Mosh! Mosh! Ainda se faz isso nos nossos conceitos? É assim, o mosh já se faz desde o princípio da humanidade, nós não teríamos aqui de grande certeza absoluta, já desde os primatas que o mosh é feito. É uma coisa... É uma coisa perfeitamente normal. Mas acontece muito nos vossos concertos? É assim, durante o concerto nós não gostamos de praticar o mosh, mas às vezes depois... Mas há malta... Mas há malta que vai para cima do palco e que se balda lá para... Desde que não seja para cima de nós, pode se baldar para onde quiser. Mas há abertura dessa para o... Há bandas que não deixam ninguém subir ao palco? Não sei, nos espetáculos dos ramps eu acho que há abertura, pelo menos ou a um amigo nosso que conseguiu conhecer a sua futura esposa no espetáculo nosso. Por isso há abertura realmente suficiente. Não vou perguntar quem é que se abriu, mas pronto. Mas como é que isso acontece no concerto? Ou como é que isso aconteceu em particular? Como é que eles se conheceram? Acho que foi lá. Tu bandas-me um cigarro. Não sei. A sério? Foi uma mera casualidade. Mas era uma fã? Não sei, por acaso não sei se ele a convidou para ver o espetáculo como proposta, digamos assim, de... Mas aconteceu. Mas tu quando estás no palco, já vi algumas imagens... Nunca vi nenhum concerto até, mas já vi algumas imagens. Sim. E tu transfiguras por completo. Eu acho que tu focalizas-te de tal forma na... Bom, porquê é que vocês fazem essas coisas? Porquê é que é a língua para fora e os olhos... O que é que é isso? Eu acho... Eu acho que é... Eu no meu caso pessoal, já é mais a... A curtir com pessoas como tu... Aham. Que têm este preconceito. Que têm este preconceito. É um bocado por isso. 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 Sabe onde é que nasceu esta cena? Onde é que nasceu... Já me fizeste essa pergunta uma vez e eu perguntei se tinha nascido no mesmo sítio que isto? Aham. Ou que isto? Quer dizer, é uma coisa universal. Não há razão de ser. E a língua para fora? Eu acho que é mais uma atitude de provocação. Sabes? Um bocado de desafio. No sentido de... Aham. Eu podia fazer assim como podia fazer assim. Quer dizer... Whatever. É um... Brigado. Não, mas é que sabes que depois há gente. Que cataloga logo as pessoas que fazem isto. Pronto. São... Não têm mais capacidades do que isso. São pessoas fúteis que se alegres. Só se expressam com grunhidos e com coisas que não têm sentido. Tu obviamente dás a volta e gozas com isto. Não, é assim. Os ramps. Para as pessoas que conhecem verdadeiramente os ramps. É assim. Uma das características dos ramps é nós sermos pessoas bastante acessíveis. E... E premiáveis também. Não. Não estamos acima de ninguém e falamos com o pessoal, nosso amigo, de igual para igual. Não temos cá ondas absolutamente nenhumas. E uma das coisas que é uma característica nossa é... Os nossos maiores amigos, o seu principal divertimento... E as pessoas que no fundo criam um laço de amizade connosco, são pessoas que nos conhecem de usar connosco. É tão simples como isso. É sério? Por exemplo, temos ali duas pessoas no meio do público... Nosso marco auditório hoje. Estas... Podem filmá-los. Estes dois cromes estão aqui. Estes dois cromes estão aqui. Estes dois cromes estão aqui. Estes dois cromes estão aqui... Como é que eles aparecem? Não havia lá mais feios. Mas espera, espera aí. Já conta-me lá a história como é que eles... Eles vieram connosco, a gozar connosco, completamente. Aliás, o passatempo daquele rapaz é dizer-me, olá, senhor Pabuleiro. Quer dizer... É uma relação aberta, saudável. Quem diz a verdade não merece castigo. Agora vou chamar a nossa segunda convidada. Nós tomamos aqui um pouco o formato do programa, não sei se já repararam. Vamos chamar a nossa... Podes, deves ficar aqui.